Nossa Senhora do Morte, rogai a Jesus do Amor Viva Nossa Senhora! Viva! Viva a Nossa Senhora do Morte, Senhor! Viva! Viva a Nossa Senhora do Morte, Senhor! Viva a Nossa Senhora do Morte, uma salva de salva! Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Viva como o Exército em nome de Batalha Brilhante como o Sol e como a Lua Estrando o caminho ao Filho Seu Nós acolhemos a Mãe com muita alegria e carinho do coração Viva Nossa Senhora do Morte, Senhor! Viva a Nossa Senhora do Morte, Senhor! Aplausos